Boa noite, mais um momento especial de louvor e adoração ao Senhor nesta semana jovem, especial, né? Tudo por Ele, é o tema desta semana. Parabéns por que você está acompanhando e louvando conosco aqui, ok? Vamos louvar? Montanha, esse hino eu tenho certeza que você conhece e vai louvar com a gente. Encontrei montanhas que antes nunca enfrentei, por isso estou clamando a Deus. Já faz algum tempo, mas por favor ouve a minha voz, de te preciso como nunca precisei. Às vezes é preciso uma montanha Às vezes um mar agitado Às vezes é preciso um deserto Pra me manter ao teu lado Teu amor é muito mais forte Do que qualquer luta que eu enfrente Às vezes é preciso uma montanha Pra confiar e crer em ti Mas confie no Senhor, Ele está ao teu lado Mulheres Perdoa-me Jesus Pensei que poderia controlar O que quer que a vida trouxesse a mim Todos agora, bem bonito Mas revote mentir Que isso só me fez chorar Se preciso e nunca vou me envergonhar Às vezes é preciso uma montanha Às vezes um mar agitado Às vezes é preciso um deserto Pra me manter ao teu lado Teu amor é muito mais forte Sabe do quê? Do que qualquer luta que eu enfrente Às vezes é preciso uma montanha Acredite Pra confiar e crer em ti Às vezes é preciso uma montanha Mas não desanime Às vezes um mar agitado Às vezes é preciso um deserto Pra me manter ao teu lado Teu amor é muito mais forte Teu amor é muito mais forte Do que qualquer luta que eu enfrente Às vezes é preciso uma montanha Pra confiar e crer em ti Pra confiar e crer em ti Às vezes é preciso uma montanha Pra confiar e crer em ti Amém Sabe, não permita que as montanhas Ou vales Ou penhascos dessa vida Possam tirar a sua fé A sua fé do Senhor Sabe, Jó sofreu como nenhum outro sofreu Perdeu tudo Mas manteve a fé no Senhor E é isso que eu queria convocar A todos nós A exercitarmos a fé de Jó Vivemos como ele viveu Mesmo em minhas tormentas deste mundo Possamos acreditar Nas promessas maravilhosas do Senhor Então louva com a gente Jó E o Como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar, abandona esse Deus e morre, mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais, eu adoro pelo que Ele é, eu sou dEle, tudo é dEle. Declare todos os dias isso pro Senhor. Senhor, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos, o que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar, eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Se mantenha sempre firme no Senhor, Ele é nossa rocha, nossa esperança, Ele promete que no futuro não haverá mais grande luta. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos pra cantar, abandona esse Deus e morre, mas não adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais, Eu adoro pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais, eu adoro pelo que Ele é, eu sou dEle, tudo é dEle. Só, você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos, o que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar, eu vou adorar. Deus me deu, Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, 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 a Ele a glória. a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória, a Ele a glória. a Ele a glória, 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 a A Ele a honra e o louvor Deus me deu, Deus tomou Bendito seja o nome do Senhor A Ele a glória A Ele a honra e o louvor A Ele a glória A Ele a honra e o louvor Toda a honra e toda a glória Seja dada no nome do Senhor Amém 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 Amém